Essa roupa azul é do Brasil, só pra falar. É, do Brasil. O Brasil perdeu hoje. A colácia. Nossa! Uhum. A colácia tem muito bom. Comer, não é isso? A colácia tem muito bom. A gigantão. Agora só tem pra nós torcer. Portugal, Argentina, França. A gente foi embora. Mas tá, né? Sempre acontece isso. O Brasil não vai ganhar traço.